Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, como eu sempre falo para vocês, assisto o vídeo até o fim para vocês aprenderem, vocês não tem dúvida nenhuma. No vídeo de hoje a gente está aqui no projeto A Casa do Zero e após a vieta a gente vai estar mostrando aí a continuação aqui, a gente colocando a ferragem do pilar após a vieta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, canal Cacá Pedreiro, oficial no Youtube, direto de Monte Santo na Bahia, que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil, se inscreva e compartilhe. Então pessoal, vocês que acompanham aí o projeto A Casa do Zero, a gente no vídeo anterior lhe falei que a gente estava fazendo a ferragem, hoje a gente está colocando aqui já a ferragem dos pilar, Então a gente já colocou essa daqui, a gente já colocou essa outra, hoje só está eu e meu irmão Gil, meu pai não veio e meu irmão Juninho hoje maisceu doente e aí não deu para ele vir e a gente está se virando do que a gente pode. Então eu estou fazendo essa lateral aqui, já fiz a caixaria, já coloquei a ferragem e aqui pessoal, a gente já colocou esse, aquela outra ferragem ali, aquela ali do outro canto. E aproveitando você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, compartilhe sempre o meu vídeo com seus amigos, deixe aquele like, deixe seu comentário e qualquer dúvida, minhas redes sociais estão tudo aí na descrição, é só você entrar em contato comigo que eu estou pronto sempre para ajudar vocês, se você que perder algum vídeo desse projeto, tem todos os vídeos aí na playlist, numerado, passo a passo para você aprender a fazer uma obra como essa, tem todos os vídeos aí do começo até o momento que ela está. Aqui pessoal, a gente está colocou aqui, essa ferragem do pilar, então aqui a gente, como é que a gente faz, está vendo? A gente laça ele aqui, por dentro da ferragem, então você vê como é o processo, a gente amarra bem amarradinho, os dois lados, sempre, ele fica aqui por dentro, da outra que vem, para dar mais sustentação. Então você veja aqui com o terraço, como é que está ficando, está ficando assim, um serviço muito bom. Então a laje, a terceira laje, você vai ser dessa parte para lá, essa outra parte aqui, ela vai ficar em aberto, aqui vai ter uma cinta, como eu falei para vocês no outro vídeo anterior, a gente vai bater uma cinta aqui para dar sustentação, porque é um aparelho que todo mundo encosta. A gente já acabou de concluir de fazer toda a caixaria, então eu estou mostrando aqui para você. Aqui está essa outra, eu coloquei um pedaço de forro aqui, que é a parede com um pouco afastada, aqui está a outra, está as grandes ali, eu já dei nisso aqui, concretar, o que é que eu faço? Coloco um tijolo, pego um pedaço de forro, drogo no meio, para ficar, fazer essa cava aqui, ó, concreto desce certinho, então fica uma maneira muito boa de trabalhar. E o primeiro passo é você molhar bem, antes de você começar a concretar, e jogando o concreto, e vibrando o concreto, para sair um resultado muito bom, na hora que você tirar a caixaria, está bem concretado. Graças ao meu bom Deus, a gente conseguiu aí encher todos os pilares. Então eu vou mostrar aqui para vocês, então vocês veem, ó, fica bom, não tem problema nenhum, não estoura. Então essa daqui já ficou cheia até em cima. E final de semana, a gente está aí na luta aí, para nós ajudar o nosso irmão aí, construir essa casa aqui, é um sonho dele. E é meu sonho também de ver ele na casa dele. Então confira, ali. E aproveitando, pessoal, quero pedir vocês para se inscrever aí no canal de um grande amigo, que é o canal do meu amigo, é, JE Construções. É um canal aí muito bom, ele ensina tudo aí na construção civil. E eu quero pedir a todos vocês que estão vendo esse vídeo, se inscrever lá no canal do JE Construções, o link vai cair na descrição. É só você clicar no link, já aparece na página dele. E aí você se inscreve lá no canal dele, que é muito bom, cara, gente boa. JE, que Deus lhe abençoe aí, meu irmão, por tudo que você sempre faz aí por mim, sempre me apoiando. E eu termino esse vídeo mostrando essa paisagem aí linda da cidade de Monte Santo. Já quase escurecendo, mas é muito bonita aí a Serra da Santa Cruz. Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus lhe abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho